Vamos para a próxima categoria Biquíni Fitness Convidou o palco a atleta de número 94, Amanda Larissa Convidou a próxima teta de número 95, Fernanda Figueiredo Convidou o palco a atleta de número 96, Pamela Convidou o palco a atleta de número 97, Rafael Silva Convidou o palco a atleta de número 96, Pamela Convidou o palco a atleta de número 96, Baba Comvidou o palco a atleta de número 96, Pamela 3 passos até o fundo do palco, sinalizando de costas. 3 passos até o fundo do palco, sinalizando de costas. 4 passos até o fundo do palco, sinalizando de costas. De frente, sinalizando a perna da frente do palco, sinalizando de costas. 3 passos até o fundo do palco, sinalizando de costas, sinalizando de costas, sinalizando de costas. 4 passos até o fundo do palco, sinalizando de costas. 4 passos até o fundo do palco, sinalizando de costas. 4 passos até o fundo do palco, sinalizando de costas. Caminhando até a linha da frente do palco Ok, meninas, muito obrigado Podem retornar ao skate E em quarto lugar, ficou o atleta de número 97, Rafaela Silva E em terceiro lugar, ficou o atleta de número 95, Fernanda Figueiredo E em segundo lugar, ficou o atleta de número 94, Amanda Larissa E a grande campeã foi a atleta de número 96, Panela Somente os atletas, obrigado os patrocinadores da Nex School e o Milho Extra Beat, ele é gesto de beat Somente as atletas Somente as top 3, top 3, obrigado Uma força Somente a campeã Obrigada atleta! Os 80, lá forem Apesar Lá forem as notas